Se eu for comprar 740, compre 760, é melhor se eu for gastar esse dinheirinho aí com a 740. Eita, eu nem vi o C, já saiu matando. Ah, nem... Puxa, já matou 4 ele. 5. O Marcos aí, youtuber? Não, ele só grava. Só grava, só? Ai, caraca, esse Dudu Playz aqui. Ai, caraca, mas não. Ah, matei ele. Ai, caraca. Ai, caraca dele. Matei. Ai, mano, ai, eu caí no buraco. Ai, meu Deus, cai de novo. Matei. Quantos maninho que vocês têm? Eu tenho 20 mil. Ah, você é VIP? É ruim, é ruim. Permanente? Plenamente, né? Permanente. É permanente, né? É ple-manente. Que ple-manente, meu? Isso é... É mental? Mas, Henrique, será que é o recarregador? Sei, não. Qual recarregador que você fala? O meu, o nome da bateria? Não me mata. Deve estar... Sei não. Fecha a porta aí, só por causa do barulho da... O negócio aqui. Ah lá, ah lá. Ah, nem? O meu peço passa o mundo. Ai, eu vou matar o Marcos. Vem aqui. Ah, mano, morri no meio do caminho. Ah! Minha punha. Ah, mas de novo. Três vezes combate seguido. Nem nasci. O moleque fez triple kill aí. Ah, mano, não tô matando ninguém. Tô com raiva já. Tô nervoso. O meu FPS tá baixando muito. Deve estar com 15 FPS aqui. Minha vai estar 18. Pensei de BRS. Eita, bosta. Olha isso, eu erro 50 foguete. Peraí, deixa eu ver o que é que tá acontecendo com o FPS aqui, mano. Acabou já. E o Marcos ganhou de novo. Deixa eu só entrar numa sala aqui. E aí E ... E